Olá pessoal, aqui é o Jâncio Guilherme do canal Pisciclo Investe Brasil e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é na verdade uma área da psicologia que chamamos de psicologia financeira ou econômica vamos abordar esse tema pois entendemos que é muito importante que a comunidade saiba alguns conceitos sobre a área da psicologia que estuda o lado financeiro do ser humano mas antes de começar eu peço a vocês que ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal para que você tenha acesso aos vídeos também clica no like de gostei e no sininho, o sininho é muito importante para que quando for postar mais vídeos você possa ser notificado pelo Youtube tá bom? então roda a vinheta e vamos para o conteúdo do vídeo a psicologia econômica por muitos anos busca identidade e portanto para ser construída e desenvolvida teve a contribuição de várias áreas de conhecimento como psicólogos, economistas, neuropsicólogos, sociólogos, antropólogos e filósofos que procuraram explicá-la e localizá-la como fazendo parte da vida do homem desde os primórdios da sua história portanto, compreender o conceito da psicologia econômica implica em estabelecer a relação entre os conhecimentos e peculiaridades da psicologia e da economia ela foi definida como um estudo da economia que aborda o aspecto subjetivo ou mental e envolve as necessidades, os valores e o bem-estar assim como a energia mental, que é considerada como uma noção fundamental da área, pois está relacionada aos aspectos subjetivos e motivacionais do comportamento humano O autor Catona demonstra em sua obra, Psicologia Econômica, que a ação individual de milhares de pessoas é conduzida por expectativas, motivos intrínsecos que influenciam o macroeconômico Diante disso, alguns questionamentos foram levantados para buscar investigar os padrões comportamentais questionamentos como o que pode ser considerado essencial para uma pessoa como é determinado o valor de uso ou de compra para alguém como pode ser avaliado esse poder de compra como o desejo de possuir determinado objeto surge nesse sentido, a psicologia financeira e econômica busca entender os processos econômicos focando a atenção nos atores humanos e na análise psicológica de suas decisões e ações pois os processos econômicos são resultados do comportamento de pessoas que são influenciados por variáveis ambientais mas especificamente mostra-se que motivos, atitudes e expectativas de consumidores e empresários desempenham um papel significante em determinados gastos, poupanças, investimentos e que a psicologia moderna fornece ferramentas conceituais bem como metodologias para investigação do comportamento econômico alguns autores caracterizaram quatro fatores que influenciam as relações psicológicas e econômicas como os pessoais, que são as características da personalidade do indivíduo seu estilo de vida pessoal e familiar as normas e valores de sua cultura e a sua compreensão do mundo econômico, entre outros já os fatores sociais e culturais vêm estabelecendo coisas como o extrato socioeconômico ao qual as pessoas pertencem, as expectativas sociais e as características globais do sistema político e cultural em que o indivíduo está inserido os fatores situacionais são as condições e circunstâncias que normalmente limitam as decisões econômicas tomadas pela pessoa ou família e aqui a situação de mercado possui um forte influência como a oferta de bens e serviços e por fim os fatores econômicos que envolvem a percepção da situação econômica do país a política econômica, o sistema econômico a inflação, taxas de juros que provocam atitudes pessimistas ou otimistas e geram expectativas que influenciam nas decisões de consumo, poupança ou investimento a psicologia e a economia foram se aproximando lentamente uma vez que os psicólogos aplicaram o conceito de inconsciente aos comportamentos econômicos e os economistas substituíram o conceito de maximização pelo conceito de satisfação isso ocorreu porque o ser humano se adapta à sociedade no processo de aprendizagem social histórica essa compreensão de adaptação do homem amplia consideravelmente a ação da psicologia econômica como a disciplina que busca auxiliar o homem a interferir no processo econômico de forma consciente para seu bem e da coletividade todas as diferentes áreas da psicologia explicam que a racionalidade do comportamento é determinada ou pelo recurso ou pelas motivações do inconsciente ou pelas ações de grupo ou pela compreensão cognitiva que se tem de uma determinada situação e a psicologia econômica ou financeira se preocupa com os conflitos abordados em todos esses pontos de vista para o economista Simon no processo de escolhas e decisões o indivíduo se orienta mais em direção às escolhas racionais do que em direção às ótimas escolhas em algumas situações o interesse coletivo se sobrepõe ao individual e a esse respeito destaca-se que o modelo de decisão precisa considerar a realidade psicológica e que o modelo de racionalidade depende do contexto no qual a pessoa está inserida esse vídeo foi elaborado para estabelecer alguns pressupostos teóricos entre a economia e sua interface com a psicologia porém não se esgotam as discussões possíveis nos aspectos conceituais tanto de uma como de outra área e cabe ressaltar que os campos da atuação da psicologia econômica abrangem outras áreas de estudos como as relações humanas do trabalho e os aspectos organizacionais de uma empresa entre outros como é dito no decorrer do vídeo é uma área muito nova mas ele com certeza vai nos ajudar a entender vários dos nossos comportamentos econômicos mas a verdade é que nós precisamos ter uma noção básica do lado financeiro principalmente principalmente sobre os nossos comportamentos financeiros uma objeção financeira que envolve autocontrole e gastos se não tivermos também uma noção básica de o que é taxa de juros o que é inflação vamos perder espaço na sociedade porque querendo ou não nós lidamos com o dinheiro durante toda a nossa vida e para a nossa subsistência precisamos dele então entender como funciona o ciclo do mercado como funcionam os nossos comportamentos em relação a ele é muito importante posto isso eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução à psicologia financeira e econômica e não esquece de clicar no sininho para que o youtube notifique e você ter acesso aos vídeos serão postados por esse tema de maneira mais rápida ok? pessoal eu já agradeço pela atenção de vocês espero que vocês fiquem bem e nos vemos em breve até mais não esqueça do vídeo uma tempestação melhora